Boa tarde, gente. O marido lá atrás está ficando barbudo. Nós estamos aqui no meio do mato. Eu vou tirar a barba quando ela me der outra. Outro que... Nenê. Então, meu filho, sua barba vai arrastar no chão. Olha, amor. Eu pensei que era goiaba. Gente, olha onde nós estamos. Vou virar a câmera. Nós estamos indo numa casa abandonada. Hoje eu fui trabalhar, já cheguei. Trabalhei até meio dia. Então, vamos lá ver se tem essa casa abandonada. Olha, amor, isso aqui furou tudo perto da gente, ó. Aqui eu não sabia que a gente ia. Gente, olha, só um mato, mato, mato e um barbudo ali. Será que não tem rio, não, moço? Ih, só está as ruínas da casa. Eu achei que ia ter uma casa abandonada. O carro ficou sozinho lá em cima. Não tem perigo, não, né? Está tranquilo. Nossa. Não vai dar para a gente... Nossa, olha lá, gente, a casa abandonada. Vou tentar chegar ali. Nossa, olha lá. Nossa, olha lá. Nossa, olha lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá Olha meus pezinhos, tem que fazer minha unha, tá horrível Improvisaram uma churrasqueira ali Olha pra lá, só mato, mato Deixa eu parar o laranja aqui Tem um urubu lá em cima Voando Olha que calmaria Olha as montanhas lá Tem laranja do pé, amor, pega o saco grande Tem ali Pegar no saco, porque pegar laranja na sacolinha rasga tudo Olha gente, as laranjas estão começando a adorar Aqui tinha uva Lá tem milho que tá seco já Uma vez nós roçamos tudo ali Agora vamos pegar Umas laranjas Olha amor, tá cheia ali Olha a laranja podre Olha Olha a lama Isso daqui é docinho Olha isso Meu Deus, como eu amo isso Como eu amo Vou fazer a festa agora Olha a lama Tchau, tchau.